E o menino de periferia e com a barriga vazia no bolso não tinha nada Mas tá na luta pra ajudar sua família não importa correr e até no sinal vem de água Fez um poema pra sair dessa vida e tentar mudar de vida e lançar uma quitada Nós estourou e Deus abençoou e a coroa até chorou quando eu falei só fica em casa E a minha nega vai ter a vida de rainha e a minha filhazinha a princesa da quebrada E agora é Copacabana, não tá chique, tá bacana, até de chinelo eu rolê tá quebrada Mas antes era do busão, hoje eu pego pela mão a nega pra dar uma volta de sonata E agora elas querem olhar pro quebrada, quer sair comigo só porque eu tô chavoso Mas nas antigas elas nunca me olhavam, e agora querem porque eu tô pintado de ouro E agora elas querem olhar pro quebrada, quer sair comigo só porque eu tô chavoso Mas nas antigas elas nunca me olhavam, e agora querem porque eu tô pintado de ouro E o menino de periferia E com a barriga vazia No bolso não tinha nada Mas tá na luta pra ajudar sua família Não importa correr e até no sinal vem de água Fez um poema pra sair dessa vida E tentar mudar de vida E lançar uma quitada Nós estourou e Deus abençoou E a coroa até chorou Quando eu falei só fica em casa E a minha nega vai ter a vida de rainha E a minha filhazinha A princesa da quebrada E agora é Copacabana Na taxa que tá bacana Até de chinelo eu rolê tá quebrada Mas antes era do busão Hoje eu pego pela mão a nega Pra dar uma volta de sonata E agora elas querem olhar pro quebrada Quer sair comigo só porque eu tô chavoso Mas nas antigas elas nunca me olhava E agora que é porque eu tô pintado de ouro E agora elas querem olhar pro quebrada Quer sair comigo só porque eu tô chavoso Mas nas antigas elas nunca me olhava E agora que é porque eu tô pintado de ouro